Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia 25 do 12 de 2021, Monique tá aqui, feliz da vida, o pessoal já veio aqui em casa, graças a Deus, todo mundo almoçou, todo mundo já almoçou, já foi embora para as suas casas, graças a Deus, e Niki tá aqui feliz da vida, assistindo Sonic, né Niki? Sim. E brincando, né meu amor? Manda um beijo para todo mundo, para os nossos inscritos, fala um Feliz Natal para todo mundo, fala amor. Feliz Natal! Fala assim, Feliz Natal, um beijo no coração de todo mundo, que Deus abençoe a todos, que esse ano tenha muita paz, né amor para todo mundo, fala para o pessoal. Uma paz nos outros mundos. E você tá feliz? Tô feliz. Muito feliz? Sim. Então tá bom, então fala para o pessoal, fiquem com Deus pessoal. Fiquem com Deus pessoal! Muito, muito, muito beijo! Muito, muito beijo! Tchau! Tchau! Tchau!